Hoje eu estou aqui na minha cozinha. Essa aqui é a minha cozinha. Eu estou aqui em busca de sachê. Porque eu amo sachê. Eu comi sachê hoje, mas eu quero mais. Agora nós anda, gostaria que saísse mais um sachê. A mamãe falou que não tem mais. Mas a esperança é a última que morre, né? Vamos esperar. Esperar aqui. Aqui é a cozinha. Tem uma pessoa aqui mexendo no amalo. Então eu tenho esperança de sair sãsia. Essa minha irmãzinha que está mexendo ali. Talvez fosse a minha mãe. Até que poderia sair, né? Vamos lá esperar. Quem sabe não sei alguma coisa. Ela foi para aquele lado. Mas eu vou continuar esperando. A minha esperança é que saia sachê antes de eu dormir. Ela viu a geladeira. Quem sabe? Ela viu a geladeira. Olha. Quem sabe vai sair alguma coisa. Será que está na geladeira? Vamos esperar aqui. Vou continuar esperando. Ela está mexendo na geladeira. Nossa, será que não vai sair nada? Opa. O que foi? Será que agora? Sachê? Sachê? Quero sachê. É só um sachezinho. Será? O que é que ela faz tanto ali? Só mexendo na geladeira. Parece que não acha logo o que quer. Continua esperando, né? Pois é, gente. Não saiu nada de sachê hoje. Que sabe amanhã, né? Então, gente. Tauzinho. Até mais. Beijinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL